Um acidente envolvendo quatro veículos na PR-98B em Rolândia impressionou quem passava pelo local. Um dos veículos ficou totalmente destruído e o motorista saiu ileso, sem ferimento. As imagens feitas pelo repórter cinematográfico Roberto Pérez impressionam devido à tamanha destruição provocada após o acidente, que envolveu uma carreta, quatro carros de passeio e uma van. Um veículo foi jogado no barranco para do próximo a um córrego. O eixo dianteiro do caminhão estava sobre a mureta, que divide a rodovia. Boa parte do pequeno muro de concreto foi destruído. Por incrível que pareça, apesar de toda a destruição, ninguém se feriu gravemente. Apenas o motorista da carreta, que transportava etanol, sofreu um corte na cabeça. Ele foi levado para o Hospital São Rafael, da cidade de Rolândia, sem riscos. Vários veículos envolvidos no acidente, o caminhão, carros e uma van também. Pela cinemática da situação aí, poderia ter acarrentado mais vítimas, com mais gravidade. Até observando, Sargento, um carro foi parar dentro ali da ribanceira, ou seja, no meio da mata, e o motorista saiu ileso. Sim, muita sorte do motorista ali, sem ferimentos graves, até recusou o encaminhamento para o hospital. Está bem. O acidente aconteceu em virtude de um outro que ocorreu minutos antes, na pista contrária da BR-986, o contorno sul da cidade de Rolândia. A primeira colisão envolveu um caminhão e uma carreta, onde os dois veículos foram parar em uma ribanceira. Nenhum dos motoristas se feriu. A polícia militar e também a rodoviária foram para o local dar apoio aos condutores e registrar um boletim de ocorrência. Logo em seguida, com o trânsito lento na pista sentido Londrina, ocorreu a batida entre os quatro carros, a van e a carreta. Quem vê o que sobrou dos carros, imagina logo que houve óbitos no local, que alguém morreu, mas felizmente não. Todos sobreviveram. Eduardo é um deles. Ele nos conta que viu a carreta pelo retrovisor, se aproximando. Não tinha o que fazer. Quando se viu então, em meio à lataria, às ferragens do seu veículo, e saiu de lá, sem nenhum arranhão. Aí a carreta, eu já olhei pelo retrovisor, vi que a carreta não ia parar, ela freou, ela jogou para um lado, por questão do acostamento, e no fim ela acabou retornando para o outro lado. Aí bateu na divisa ali do guarda-reio e passou por cima da gente tudo ali, dos quatro carros. Quatro, não, cinco carros, né? Ela estava no mesmo sentido que você, sentido Londrina? Estava, sentido Londrina. Sentido Londrina, mas como está carregada de etanol, não conseguiu frear, não deu distância para ela frear. E, graças a Deus, estamos vivos, né? Os bombeiros isolaram toda a área, devido aos riscos de explosão. Efectou umas medidas de segurança, isolamento local, aí para evitar qualquer risco. O trânsito teve que ser desviado no sentido Rolândia-Londrina. Do outro lado, ficou lento por horas. O motorista do carro preto, que ficou destruído na colisão, diz que estava aliviado, pois, após ver os estragos nos veículos e saber que ninguém morreu no local. Graças a Deus que eu falo, carro, dá um jeito, bem material, aí é tranquilo. A gente dá um jeito, trabalha e conquista outro. Agora, a vida, né? É uma só.